Tudo num toque só bonitinho, hein? Bola rolando bonita em Guadalajara, Josimar, Júnior, Elzo, Alemão, faltando 4 minutos para terminar o primeiro tempo. Passa aqui pela direita, faz um overlap aí, Elzo. Josimar bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O laço de Josimar! O que é o jogador brasileiro, brasileiro! Entrou numa fogueira, desceu na cabeça, na cabeça, Josimar! Eu imagino você, torcedor gotafoguense, você, torcedor gotafoguense! Mas todos são Brasil, Brasil! José Barungun para a história do futebol brasileiro